Muito bem, Deise, a gente já volta contigo então. A gente falou do Ciro, agora vamos ver a agenda dos outros candidatos à presidência da República. Simone Tebit, do MDB, faz caminhada agora pela manhã em Maringá, no Paraná, e à tarde vai para Pelotas e Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O candidato do PL e atual presidente Jair Bolsonaro participa à noite de uma sabatina em uma emissora de TV e o ex-presidente Lula, do PT, tem encontro à tarde em São Paulo com artistas e intelectuais. Hora certa na PAN agora, 10h30. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou uma pesquisa com o perfil dos mesários para as eleições de 2022. A gente vai chamar agora direto de Brasília o Bruno Pinheiro. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Qual é o perfil, esse perfil aí? Quantos mesários deverão trabalhar no pleito? Olá, Cláudia. Isso chama a atenção. Vai ser um ótimo dia a quem nos acompanha, excelente segunda-feira. 1 milhão e 800 mil pessoas estarão de plantão neste final de semana, sendo mais exato no dia 2 de outubro. E esse número que chama a atenção, que ou um pouco mais de 820 mil, elas não foram convocadas. Elas se ofereceram e aí sim isso foi efetivado. Essas pessoas vão comparecer com uma responsabilidade a mais. Agora, não somente de auxiliar o eleitor recebendo o título, confirmando o local de votação, agora também eles vão ficar com o celular do eleitor, já que é uma nova regulamentação da justiça eleitoral, que esse eleitor não chega até o local de votação com o celular nas mãos e nem mesmo com o uso de arma de fogo. Agora, só para a gente entender, essas pessoas, entre 1 milhão e 800 mil pessoas, 62% eles são solteiros. São pessoas solteiras com o ensino superior completo e são pessoas com a idade abaixo de 40 anos que estão à disposição. Então, eles vão atuar dia 2 de outubro, para o eventual segundo turno, essas pessoas serão convidadas novamente. Além de ganhar um dia de folga no serviço e uma vantagem no edital do concurso também, aqueles que são estudantes acabam ganhando uma certa vantagem. Então, um número muito alto do que se viu em 2020. E lembrando que 820 mil pessoas, elas se ofereceram e não foram convocadas. Volto com você no estúdio, Cláudia. Obrigada, Bruno. Até daqui a pouco. A gente volta com a Deise Seucari. Deise, qual o papel esse ano vai ser um pouco mais complicado aí de quem vai trabalhar nessas eleições, né? Vai ter essa questão das armas, que vai ter uma fiscalização grande. O celular, que não pode ser levado na cabine, vai ser um papel um pouco mais complicado, né? Vai ter que existir uma segurança aí para ajudar esses trabalhadores nesse dia, né? É, Cláudia. Nos últimos anos, a gente tem visto a polarização mais acirrada, né? E nos últimos meses, inclusive, alguns episódios de violência. Então, é normal que se tenha um tratamento diferente nessa eleição. De novo, eu volto para aquilo que a gente estava falando no início da nossa conversa. Desse ato na política, né? Os tempos estão diferentes, mas, felizmente, o TSE e os órgãos responsáveis estão tomando medidas para manter a ordem e a segurança no dia das eleições. E, de novo, lembrar que é uma votação das pessoas exercerem o direito ao voto sem o voto útil. Votem em quem vocês acreditem e sempre no maior respeito, sem violência, porque a gente não precisa de mais atrito e mais confusão do que a gente já tem vivido, né? Que seja um dia bonito de democracia e de comemoração a esse direito que a gente tem do voto, né? Que seja um dia bonito de democracia e de comemoração.